e fala pessoal do meu Brasil varonil mais uma resenha aqui da loja pessoal trazendo os dois modelos do W26 tá W26 Pro tá que veio com um Plus a mais a mais né e o W26 normal tá pessoal não é ele não teve tanta alteração assim tá é os dois modelos vale a pena então para quem tem o W26 aqui não precisa é falar assim agora é vou ter que pegar o Pro então assim pessoal não teve tanta mudança assim mas vou mostrar aqui para vocês tá essa daqui é a caixa do do W26 normal tá vendo até o presente momento tá pessoal porque pode ser mais para frente que o fabricante coloque uma muda caixa tá mas essa é a caixa dele e essa é do W26 Pro tá então o W26 Pro vem com a informação aqui ó W26 mais beleza então tá aqui mesma caixinha carregador dos dois é magnético tá pessoal e no caso a primeira mudança foi essa essa W26 que tá aqui ó que tá aqui ó que é a mesma que tem no Ivo 13 tá então essa daqui essa W26 tem no Ivo 13 também e não vai ter aqui no W26 tá pessoal os dois vieram com sete W26 tá sete W26 só que aí aqui saiu uma e aqui no caso adicionou essa azul tá pessoal a outra mudança aqui no W26 Pro vai ser a questão do da coroa giratória tá funcional tá funcional então você vai girando aqui você consegue escolher qual at-face você quer tá colocando então bem bacana ó essa essa função não tem aqui no W26 tá então a funciona mas não tem a coroa giratória tá tá então aqui se você tiver no menu esse menu é com nove aplicativos na tela que também tá aqui eu acho esse menu mais bacana tá pessoal por isso que eu sempre deixo ele então você consegue tá trocando aqui também ó tá vendo bem simples bem fácil e se ele tiver lá no menu colmeia que você consegue já vir aqui no atalho aqui ó então aqui é o menu colmeia você consegue dar um zoom né e bem bacana a fluidez no caso dos dois é a mesma coisa tá pessoal não não mudou nada não vou colocar aqui o menu colmeia também pra vocês verem ó tá vendo ó tá vendo então mesma coisa deixa eu voltar no outro eu fico perdido então vamos lá então vamos lá é aquela Wattface azul né que mudou e aí aqui pessoal no em questão do menu não 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 teve tanta alteração tá vou tá mostrando aqui ó vamos começar aqui dos contatos ó contatos chamada e chamada é chamadas recebidas mensagem notificação aqui seria o bluetooth né para estar procurando o relógio passos aqui a opção para você tá trocando o estilo do menu aqui seria para você procurar o o celular né o smartphone quando ele estiver conectado a monitor de sono aqui a monitor cardíaco a no caso aqui seria o monitor de pressão sedentarismo aí só uma atenção aqui pessoal que já mudou aqui também meio diferente o menu é porque nesse no w26 pro ele veio com esse esse adicional aqui que tá de monitor de monitor tá que seria o cadê ele o cadê você o cadê cadê vamos achar e esse esse daqui que não vai ter ó pessoal o oxímetro tá então esse não tem no w26 o W26 tá vendo tá vendo ele não tem aí veio no w26 pro no w26 pro tem essa alteração então só foi é essa essa outra alteração que teve também do oxímetro que tem no w26 pro e não tem aqui no w26 normal tá pessoal então eles adicionaram mais um monitor tá agora o restante é tudo igual tá restante ficou tudo igual é e uma e no no caso os dois vão estar trocando pulseira tá pessoal os dois trocam a pulseira a no caso o w26 pro ele veio também com o mesmo aplicativo que usa no no ivo 13 tá que vai ser o m active tá vendo e no caso o w26 né ele vem lá com o fundo o fundo pro mesmo que utiliza no ivo 12 então assim até o presente momento tá pessoal que pode ser que depois esse daqui já comece a vir com o aplicativo atualizado do ivo 13 também tá então esse aplicativo utiliza no ivo 13 tá e esse daqui é o que utiliza no ivo 12 tá então seriam esses pontos aí que que mudaram tá mas no caso a maioria das funcionalidades se mantiveram são as mesmas então a os dois modelos valem a pena aí vai de cada cada cliente tá cada pessoa aí é ver o que que é melhor tá bom então tá aqui os dois modelos w26 certo e w26 pro tá que isso aqui é o que mais chamou atenção que no caso caso tem no k8 tem no ivo 13 né tem no w46 então seria essa funcionalidade aqui do menu ou do a o funcionalidade giratória da coroa tá então bem bacana mesmo tá pessoal tá aqui ó então entra lá no site para tá adquirindo ou w26 ou w26 pro tá os dois vão com brinde de película tá pessoal a película vai de brinde ea case do relógio então bora aproveitar e qualquer dúvida pessoal só chamar lá no whatsapp no direct que a gente vai estar esclarecendo aí qualquer dúvida sobre esse ou outro modelo